Música Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo cenário neste momento está sendo feito pela arquiteta Pamela Trezel um novo programa ainda mais interativo, novos convidados e um programa que promete agitar ainda mais a região depois de um ano vem aí um novo Grenal de Mesa Aguarde A Brigada Militar de TAPES atendeu na tarde desta quinta-feira, 10 de maio, mais um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro na esquina da avenida Getúlio Vargas com a rua Professor Lisiera Um homem que estava em uma motocicleta Yamaha foi levado pelo SAMU de TAPES com ferimentos leves ao Hospital Nossa Senhora do Carmo O motorista do Fiat Palio não ficou ferido Ainda nesta quinta-feira outro acidente foi registrado em Sentinela do Sul O motorista de um veículo Fiat Uno perdeu o controle do automóvel ao colidir contra outro carro e acabou parando dentro de um valo A Brigada Militar, ao consultar a placa do veículo Uno D.I.K. 4312, constatou que o automóvel estava com as placas clonadas O motorista fugiu do local Ao todo, cinco acidentes foram registrados somente em três dias na região Quatro em TAPES envolvendo moto e carro e um em Sentinela do Sul envolvendo dois veículos Música 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 Música